Ajude nosso trabalho, se inscreva, curta e comente no canal. O presidente da UAB, Felipe Santa Cruz, enviou o pedido a PGR porque, pela Constituição, o Ministério Público é o titular da ação penal no caso destes crimes. Ou seja, cabe apenas ao MP, nestas situações, oferecer uma acusação formal à Justiça. Segundo o novo documento, Bolsonaro empreendeu uma cruzada contra medidas de combate ao coronavírus, entre elas a resistência à compra de vacinas, como a da Pfizer, o desinteresse do governo federal se mostra verdadeiramente incompreensível não somente pelo, alto grau de eficácia na vacina, como também pela disponibilidade que tinha a Pfizer de entregar doses do imunizante ainda no final do ano passado, diz a UAB. Embora o governo federal tenha decidido adquirir o imunizante em momento posterior, o fato é que toda essa política deliberadamente postergatória gerou desnecessário atraso na imunização da população, com consequências dramáticas, completa. Legenda Adriana Zanotto